Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza? Pessoal, começando esse vídeo com essa imagem de uma chuva maravilhosa que deu hoje à tarde. Graças a Deus, obrigado ao Senhor por essa chuva, estava precisando. E aqui dentro do canário já está 30 graus de temperatura e sim, 66 de umidade. Está um pouquinho quente ainda, mas já deu uma amenizada, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou falando e vou mostrando os canários para vocês. É para dar algumas dicas para quem está tendo a pretensão de criar canários. Valdeci, mas quando você criou, você fez diferente, sim. Mas é porque não tinha ninguém para me ajudar, entendeu? Não tinha ninguém para dar as dicas. Senão eu tinha, o caminho tinha sido muito mais curto, beleza? Eu teria errado menos, beleza? Em relação ao espaço, tudo, beleza? Hoje eu vejo que eu fui evoluindo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar melhorando. Então eu não baseio em ninguém, procuro eu mesmo estar melhorando e melhorando e assim que a gente tem que ser. Antes de você, vamos supor que você tenha lá 3, 4 canários, beleza? 4 canários lá para cantar. E resolveu reproduzir e colocar para chocar. Esse ano você quer colocar para rechocar. Então as dicas que eu vou estar dando aqui é direcionado para você. Você que quer iniciar na criação de canário, beleza? Primeira coisa que você tem que saber é se você tem tempo de disponibilidade, tempo que você possa cuidar dos pássaros, tá? Não adianta nada você começar a reproduzir, colocar para chocar, aumentar seus canários e deixar os... E você não ter tempo para cuidar. E você querer colocar isso, essa responsabilidade na mão de outras pessoas que não gostam, às vezes, desse hobby, tá? Então o canalicultor é você. Quem gosta desse hobby é você. Quem tem que ter tempo e disponibilidade é você, beleza? Não que outros não possam cuidar. Pode cuidar desde que goste de fazer isso, beleza? Desde que faça com amor, né? Está ajudando o marido, beleza? Aí tudo bem, tá? Mas eu não posso começar a criar canário e de repente eu deixar... Eu vou dizer assim... Deixa para a esposa se virar, né? Aí eu sou canalicultor, mas quem cuida mais... Eu nem tenho tempo de ficar no canário, de cuidar dos pássaros. Quem cuida mais é a esposa. Então aí não é certo, tá? Ainda mais para quem está começando, né? Então, primeira coisa, você tem que ver se você tem tempo para estar cuidando desses pássaros, beleza? Segundo, é que é muito importante, há espaço. O canário, pessoal, ele precisa de um lugar adequado onde dê segurança contra aves de rapina, contra gatos, cachorro, pessoas estranhas. Então ele tem que ter um recipiente só para ele, um lugarzinho, nem que for pequeno, tá? Já já nós vamos falar sobre esse assunto também. Então tem que ter um espaço reservado para os canários, tá? Nada de ficar colocando o canário na cozinha, na sala, né? Suja tudo, cria atrito com a esposa e um pouco ela tem razão, né? A casa, a semente, ainda mais quem dá semente para os pássaros, né? Como eu, acaba sujando muito a casa. Então, pessoal, não vamos criar atrito, né? Com a esposa, com ninguém, né? Vamos começar tudo organizado. Primeiramente, eu quero criar canário, dois casais, três casais, quatro casais, dez casais e eu vou ter disponibilidade para estar cuidando dessas aves, ok? Segundo, espaço. Não, lá na garagem tem um espacinho, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Lembrando que é para proteger os pássaros, porque o canário não pode, pessoal, ficar no ar relento. Não pode ficar exposto em temperaturas que são irrelevantes, que tem correntes de ar, beleza? O canário, ele aguenta uma temperatura baixa, mas precisa ser estável. Não pode ter frequência de temperatura baixa, tipo corrente de ar, tá bom? Terceiro, pessoal, é de você escolher o tamanho, saber, em especial, as gaiolas, né? Quantas gaiolas vai caber nesse espaço, né? Para não ficar tudo tumultuado. As gaiolas tem que ter, pessoal, quanto mais longe uma da outra, é melhor. O negócio de gaiola muito junto, é só para ficar juntando sujeira aqui na lateral. Então, as gaiolas, elas têm que ter uma separação de uma na outra. Então, se você colocar quatro casais, como eu iniciei, você coloca lá quatro casais de canário, um lugarzinho fechadinho para eles, onde não entre gato, cachorro, não tem acesso a nada, beleza? E esse lugar, ele tem que ser fechado, né? E outra coisa, ele tem que ter uma refrigeração legal, né? A temperatura é sempre aí estável, né? Não pode ser muito quente, tá? Não pode passar aí dos 35 graus, que é muito quente, né? A umidade não pode ser muito baixa nem muito alta. A umidade baixa, ela não faz bem para os pássaros, né? Ainda mais na época de reprodução. E a umidade muito alta, ela é propícia à profileração de bactérias, fungos, né? Então, tem que ser entre torneio de 50 até 70 a umidade relativa do ar, tá? Beleza? Eu falo uma média, tá? Então, pessoal, não é importante a quantidade de casais que você vai para reproduzir, mas a qualidade, tá? As maiores gaiolas que você vai, que é melhor no manejo, tá? Você vai encontrar a pessoa que fala, não, mas eu tiro nada de madeira, eu tirei um monte de filhotes. Não é isso. A gaiola de ferro, essas gaiolas aqui de seis comedores, que tem a repartição no meio, ela facilita e muito maneja a higiene, beleza? Porque ela solta a bandeja, ainda mais essas da gaiopar aqui, elas são salientes, veja. Sujeira não cai tanto no chão. O que eu tenho mais no chão é que é mais pena, entendeu? Então, são gaiolas muito boas. Eu indico, viu, gaiolas da gaiopar, tá? Fazendo merchandising aí para eles, mas sem ganhar nada. É porque o produto é bom mesmo, né? Então, é produto de qualidade, né? Então, pessoal, mas você pode comprar uma gaiola, não precisa ser nova. Pode comprar gaiola usada, né? Que seja boa. Vários canalicultores que renovam suas gaiolas, acabam vendendo e vendendo mais barato e tudo para quem... Eu fiz assim. Quando eu comecei, eu comprei assim, né? Comprei em Camorô, um amigo meu lá, né? Então, a gaiola mais indicada é essa. Vai colocar dois casais? Compra duas gaulinhas dessas, pessoal, tá? Eu vejo tantas pessoas falando de gastar com passarinho, mas gasto um monte com cigarro, com bebida, né? Hoje um maço de cigarro aí é 10, né? 12 reais, né? Então, né? Então, não vão poupar nos canários, né? Começa um pouco, mas começa bem. Começa com o pé direito. Então, você já sabe o espaço, né? Não vai estar fazendo sujeira na casa da esposa, tá? Você já adquiriu gaiolas que vão te ajudar no manejo. Agora, pessoal, você vai conseguir canários da cor que você goste. Não crie canários porque o teu vizinho cria aquela cor, não. Tenta ver qual é o canário que você gosta, né? Eu indico para quem está iniciando, pessoal, canários sem raça definida, né? Porque sem raça definida, nós não precisamos pigmentar. Porque tem que ter um manejo, tem que saber e acaba... Para quem está iniciando, é difícil. Canários de raça também, tem que ter um manejo. Muitas vezes tem que usar uma seca. Para quem está iniciando, é difícil, tá? Então, comece com os canários de raça definida. E depois você vai descobrir qual é a raça, a cor que você gosta mais. Se é canários vermelho, da linha clara, lipocrômico. Ou os canários da linha escura, os canários milânicos, que são salsas. Beleza? E aí, por aí você vai, tá? Então, essas dicas minhas aqui, num vídeo muito curto aí, mostrando para vocês, é para vocês terem mais facilidade, começar a criar canário e ter prazer. E sempre lembrando, isso aqui, pessoal, não dá lucro. Dá muito mais do que isso. Dá prazer, dá alegria, felicidade. Quem é dinheiro não compra, tá? Então, hoje eu tenho aqui 12 casais. É pouco ainda. Mas, pra mim, não importa nem a quantidade, nem cheio de canário aqui. É a qualidade, beleza? A qualidade de vida deles. Então, você... Valdeci, então eu vou para reproduzir. Então, eu tenho que ter um lugar próprio para os meus canários? Sim. Para proteger eles. Valdeci, eu tenho que comprar gaiolas que ajudam e manejam? Sim. Valdeci, eu comprei uns canários, eu ganhei lá. Tá, beleza. Agora, você vai se preocupar com a alimentação, tá? E eu vou pedir a Valdeci, mas qual alimentação eu devo dar? Uns falam que é só semente? Não. A melhor alimentação, pessoal, é você dar uma alimentação equilibrada. Uma mistura de semente, tá? Lembrando que eu dou mistura de semente, mas nada de falar que a mistura de semente é balanceada. Porque o passarinho, ele como que ele quer aqui, ó. Então, não é que é balanceado. É porque eu gosto da mistura de semente mesmo. A farinhada ótima, a farinhada que eu indico aí é da Angercal, tá? Farinhada aí muito boa. Tem outras também no mercado, mas o que eu uso, que eu posso falar com propriedade, é a farinhada da Angercal, tá? E daí, pessoal, o resto eu vou pedir pra você assistir os meus vídeos lá do início. Venha assistindo os vídeos. Eu tenho playlist no canal sobre problemas, doenças que acontecem com os pássaros, né? Algumas mentiras, pérolas na Canaricultura, que não é verdade. Então, você vai poder esclarecer as tuas dúvidas através de entrar no nosso canal lá. Clique em se inscrever, clique em curtir, ativa o sininho. E toda novidade que eu tiver, eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Beleza? Então, é isso aí, tá? E sempre vocês sabem que vocês podem deixar dúvidas aqui no comentário. É claro, sempre que você puder fazer perguntas e comentários em relação ao vídeo que tá sendo postado, tá bom? Beleza? Então, pode deixar suas dúvidas. Então, primeira preocupação, lugar onde eu vou criar o espaço, como que é, tá? Segundo, decidir quais tantos de casais que eu vou colocar, reproduzir. Começa com um pouquinho, um, dois casais, depois você vai se sentindo, tá? Depois, escolher as matrizes certas, né? Os canalhos, pode ser sem raça definida, não tem muita burocracia, não. Comprar só se você comprar canário sadio. Presta atenção nessa dica. For comprar canário, não compra canário roco, tá? Comprar canário cantando. Nada de comprar canário macho, porque o dono tá falando que ele é macho. Compre o pássaro cantando. Espere terminar a troca de pena pra comprar pássaro. Porque você vai saber a cor real, querido, pássaro. E você vai comprar pássaro sadio. Quem compra pássaro na troca de pena, o pássaro quando tá na troca de pena, ele fica mais sensível. Aí muda de ambiente, o pássaro pode ficar doente, tá? Então, nada de comprar pássaro agora. Espera terminar a troca de pena. Se o pássaro já trocou a pena, boa, aí você compra. O pássaro tem que tá chamando limpinho. Tem que tá ativo. Tem que ter uma boa apresentação, tá? Ó, como esse canário vermelho aí, tem que ter uma apresentação assim, bonita, né? Ó, ó, chamando limpinho assim. Nada de pássaro encorujado, viu? Beleza? Então, essas são algumas dicas que eu quero que você seja um canaricultor que tenha prazer. Olha pra vocês verem. Eu era um tratador de canário. Hoje eu sou um... Eu crio canário, né? Então, eu não fico só tratando aqui. Eu coloquei bebida automática. Mas tudo na canaricultura, pessoal... É... E eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu tenho muito que aprender ainda, tá? Mas tudo na canaricultura é por processo, tá? Mas se você começar certo e se você tiver dicas que te ajudam, vai ficar muito mais fácil, né? Beleza? É... Antes eu tinha uma gaiola, quatro gaiolas. Eu rapava o fundo do... O fundo aqui das gaiolas, eu ia ficar rapando, né? Depois me falaram, eu descobri que pode colocar jornal. Então, foi tudo gradativamente, né? Hoje, ó, eu cheguei agora à tarde do serviço, né? Tem um pouco de serviço, mas isso é normal. Eu encho aqui, ó, só pra observar. Comida, eu troco duas vezes por semana, né? Aí, sempre de olho nos pássaros e eu tenho tempo pra observar. Tempinho que eu tenho, eu tenho tempo pra observar meus canários. Beleza, pessoal? Então, esse é um vídeo. E vou tá fazendo mais vídeos como esse, dando dicas super importantes pra vocês. E você já sabe, pra você não perder nenhuma informação, é uma dica minha, né? Você não pode esquecer de clicar no sininho. Clicou no sininho, acivou as notificações, clica no canal pra se inscrever. E você que tem aquele amigo teu, ah, eu não crio canário. Mas você tem um amigo que cria, né? Que tá começando, precisa de ajuda. Colabore com a Canaricultura, né? Deixa o like, tá? Compartilhe os vídeos. Você vai tá ajudando a Canaricultura. Beleza? Certinho? Um forte abraço pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo.